Olá inscritos e não inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e o assunto agora é a derrota amarga do Criciúma para o Cuiabá num jogo atrasado do campeonato brasileiro. O debate esportivo analisa a goleada sofrida pelo Criciúma depois que vinha de bons resultados, principalmente do Vasco que ganhou de 4 a 0, um show de Bolasier e agora leva essa grande rasteira aí do Cuiabá. É isso aí, e também o desempenho dos cartões, cartões vermelhos no brasileiro. Se inscreva para dar moral, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo, vamos ao vídeo. Ontem o Cuiabá conseguiu a sua primeira vitória no campeonato, derrotou o Criciúma, marcando 5 gols nesse jogo. Pita, Clayson duas vezes, Max, Mateuzinho, Tobias Figueiredo e Ramon fizeram os gols. Olha o estádio lotado de gente para ver o Criciúma. Até o fim. Tudo que o Cuiabá não tinha feito o campeonato inteiro, resolveu fazer ontem, de uma vez só. Não tinha feito gol, cara. Exato. Marcou 5 ontem. E olha, daqui a pouco a gente vai exibir a zona do rebaixamento. Esse resultado tem dois efeitos aí na zona do rebaixamento. O Cuiabá sai de onde estava, continua lá embaixo, mas parecia uma campanha começando muito mal, com tudo para terminar mal e puxa o Criciúma para baixo. Tudo bem que o Criciúma tem só 5 jogos, tem que pagar 2 ainda, pode ganhar os 2 e ir lá para cima. Mas puxa o Criciúma para baixo para esse bloco. E vocês nesse horário vendo França e Canadá, perderam o Criciúma e Cuiabá, que deu de 10 a 0 em França e Canadá. Os dois lados são surpreendentes, a vitória do Cuiabá pelo placar e a derrota do Criciúma que o Criciúma fez um jogo muito bom em São Januário, 4 a 0 no Vasco, e vendeu muito caro a derrota para o Palmeiras antes da parada para a data FIFA. Empatou com o Galo fora. 2 a 1, duro quanto o Palmeiras, poderia ter vencido. Talvez o Criciúma tenha dificuldade, talvez a dificuldade do Criciúma seja vencer esses jogos em que ele é o protagonista, ou seja, ele tem que sair para o jogo, ele tem que... Ó, seguinte, não dá para decretar nada. Ah, o Vitória já caiu, ele está a 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. São só 3 pontos. Não vencendo no campeonato, mas uma vitória do Vitória deixa o time já em condição de sair do Z4. Cuiabá chegou a 4, Atlético-Guaniense tem 4, se ele derrota o Corinthians amanhã, ele ultrapassa o Corinthians e pode sair do Z4 dependendo de outros resultados. Criciúma tem só 5 jogos ainda, com 5 pontos. Fluminense tem só 6 pontos em 7 jogos. Idem para o Vasco e o Grêmio tem 6 jogos, perdão, 5 jogos e 6 pontos. Está tudo muito embolado, muito embolado. E essa vitória ontem do Cuiabá, acho que escancarou que essa zona do rebaixamento ainda é terra de ninguém. Eu acho que esse vai ser um dos campeonatos mais difíceis da gente fazer prognóstico. São muitos efeitos sobre a tabela, né? A gente teve a questão dos times gaúchos que adiaram seus jogos e consequentemente dos adversários. A gente tem essa questão da Copa América que vai mexer muito em alguns dos times. Todos, de alguma forma, vão ser mais ou menos prejudicados, mas todos vão ser impactados pela Copa América. Depois, começam já meses absolutamente enlouquecedores de Copa do Brasil e Libertadores no meio dos jogos do brasileiro. Então, esse campeonato brasileiro, especialmente, cara, eu acho que ele está muito difícil de você fazer qualquer prognóstico, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. São muitos efeitos que vão impactar no campeonato, sabe? Que já estão impactando e que eu acho que ainda vão impactar mais. O Espeio Estatístico fez um prognóstico, mas é mais fácil do que quem vai ser campeão quem vai cair, que é o número de cartões. Com a expulsão do Trauco, que a gente mostra pra vocês, ele deu uma cotovelada ontem no campo. A expulsão é assim, um jogador com a experiência do Trauco, o comportamento... Ele tinha recém-entrado na partida. Esse é o 24º cartão vermelho do campeonato até aqui. A gente tem 5 jogos a menos que não foram realizados na soma das 7 rodadas. E mesmo com esses 5 jogos a menos, a gente já tem um recorde no número de cartões após 7 rodadas. São 24. Amarelos também. Então, se continuar nessa toada, a gente vai ter o campeonato com mais... O campeonato mais indisciplinado de todos os tempos. A continuar nessa toada. Ou os árbitros estão mais rigorosos, né? Isso sempre aconteceu e os juízes não eram tão rigorosos, né? Pode ser que a gente esteja vendo uma mudança de exigência da comissão de arbitragem. Então, se por acaso estiver havendo essa mudança de padrão do comportamento da arbitragem... A pressão que eu tenho é que a gente está mais violento mesmo. Não, eu... Pressão. Pressão. Mas, veja bem, mais violento e com essa punição, seria muito interessante se passassem também a repensar que toda segunda-feira o tribunal deveria se reunir. Ao invés de você, lá no final do campeonato, olha, foi feito o julgamento do fulano, do Eric Faria. Quando é que ele foi expulado? Na quinta rodada. Pô, mas nós estamos na vigésima oitava. É, mas agora vai julgar o Eric pela expulsão na quinta rodada. Então... E acabar com a farra do efeito suspensivo, né? Exatamente. Você poderia... Os hábitos estão mais rigorosos? Eu concordo com o André. Se estão mais rigorosos é porque o futebol está mais violento e eles estão sendo obrigados a aplicar cartão amarelo. Seria saudável, se eles também se sentissem obrigados, a dar 10, 12 minutos de acréscimo nas partidas e saírem dos protocolares 7 minutos. E, ao mesmo tempo, se o tribunal passasse a ter mais agilidade e, na segunda-feira, julgasse o que aconteceu na rodada do fim de semana. E esse é o Brasileiro com mais cartões vermelhos. Olha só! Com cinco jogos a menos, o Brasileirão tem já o recorde de cartões vermelhos. Muitos, muitos cartões vermelhos, muitos jogos com cartões. E essa semana tem rodada de novo do Brasileirão. Se inscreva para dar moral. Até o próximo vídeo.